Hoje um grupo de vereadores de Presidente Prudente entregou para o governador Marcio França, que visita a região, um documento com a situação da saúde pública na cidade. O foco principal é a falta de vagas em UTIs nos hospitais de referência. O documento é resultado de uma reunião realizada ontem na Câmara entre vereadores e representantes de hospitais, do Judiciário e do Ministério Público. Em dez dias, dois pacientes morreram na UPA do Ana Jacinta por falta de vagas nas UTIs do Hospital Regional e da Santa Casa. Entre as reivindicações entregues ao governador estão a conclusão de dez leitos de UTI no Hospital do Câncer e ampliação de vagas no HR.